A nossa conversa agora é com o Antônio Marini, que é gerente de inovação da Diretoria de Redes Convergentes da Fundação CPQD. Seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bom? Tudo bem. Você acabou de falar no painel sobre as normas RNI, que são as radiações não ionizantes. Para a gente começar essa entrevista, eu gostaria que você explicasse um pouquinho sobre o que é essa radiação. A radiação não ionizante são as radiações que são produzidas por ondas eletromagnéticas que a gente usa nas nossas comunicações sem fio. Toda comunicação sem fio é feita através da onda eletromagnética. Essa onda eletromagnética tem uma determinada energia. Essa energia, que a gente chama, quando ela é transmitida e encontra, a gente chama de radiação. O fato dela ser não ionizante é que ela não tem energia suficiente para quebrar o DNA das células humanas. A gente consegue absorver essas ondas, normalmente, sem maiores problemas. E o efeito que ela produz é transformar a energia dela em calor, que o nosso corpo trabalha tranquilamente e consegue resolver o problema de não aquecimento, se tiver dentro dos padrões que são definidos pela legislação brasileira. Muito bem. Como fazer essa medição das radiações? Foi especificamente o tema que você falou mais, né? Isso. Bom, a gente tem que sempre lembrar que tem todo um arcabouço legal, que é definido na legislação brasileira. Tem uma legislação federal, uma lei federal que define quais são os limites aplicáveis. E isso, depois, do ponto de vista de telecomunicações, é regulamentado pela ANATEL, que é a Agência Brasileira Nacional de Telecomunicações. E aí você vai fazer medições. As medições de radiação não ionizante, elas podem ser feitas de duas formas. Uma forma é que você vai medir o conjunto todo que você está recebendo naquele local. Esse conjunto todo, o que é? Nós temos vários serviços em várias frequências, que aí tem o sistema de telefonia celular, a radiodifusão, as estações... A radiodifusão a gente pode dividir em televisão e rádio mesmo, do ponto de vista da sua voz. Você faz uma medição que a gente chama em banda larga. Usa um equipamento, que é um medidor isotrópico, que faz essa medição e ele dá o valor total da medição naquele ponto. Ele não fala, ele não consegue distinguir se é da estação de telefonia celular ou se é da estação. Ele indica um valor e esse valor é o valor da soma total do campo. Normalmente, esse valor é feito em seis minutos, conforme a norma. E aí a gente usa esse medidor que a gente chama de medidor isotrópico. No caso de a gente precisar saber qual é a estação, a intensidade de uma determinada estação em uma determinada faixa de frequência, nós fazemos a medida usando o que a gente chama de medidor de banda estreita. Medidor de banda estreita, a gente usa o analisador de espectro com uma antena calibrada e faz a medição em uma determinada faixa de frequência. Consegue saber o campo total, porque a gente varre toda essa faixa de frequência de todas as estações. E depois, para cada uma das faixas, a gente consegue determinar a sua contribuição para o campo total. Então, quando eu preciso fazer a medição e saber quem é o emissor e qual é a sua intensidade, a gente tem que usar esse tipo de medição. Então, a gente pode dividir em duas grandes faixas. A medição que a gente chama de banda larga, que eu vejo o valor total e não consigo identificar quem são os emissores. É a medição em banda estreita, que eu consigo saber o valor total, mas eu consigo também saber a contribuição de cada um para esse campo. A aplicação é conforme a necessidade que a gente vai, dependente do local, se eu quero saber se é só a população que eu estou querendo saber, eu posso usar a banda estreita. Se eu tenho que saber qual a intensidade da estação específica, a gente tem que usar a banda estreita. Primeiro, banda larga. Muito bem. Quais são os riscos para a população em não seguir as regulamentações corretamente? Quem tem a obrigação de seguir são as emissoras, todos os proprietários das estações. Então, a população, nesse caso, ela pode... O risco seria que se alguém estivesse transmitindo acima, ter uma exposição acima dos limites. É muito difícil disso ocorrer, porque isso é muito bem regulamentado e fiscalizado pela Anatel. E também as empresas são muito responsáveis desse ponto de vista. Mas o risco seria de ter uma sobreexposição, seria sentir os efeitos. Quais são? Eu vou sentir calor, eu vou sentir cansaço, que são os efeitos que essas ondas produzem na gente. Quando acima do limite. É bom sempre lembrar isso, né? Quando acima do limite. Normalmente, as medições que são feitas, os limites estão bem para cima, são muito superiores aos valores que a gente encontra nas medições do dia a dia. Está ótimo. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. SETEXPO 2016, o maior evento de broadcasting e novas mídias da América Latina. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.